Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora para Êxodo, capítulo 19. Coisa linda, Deus está preparando um momento para ele se encontrar com o povo de Israel no Monte Sinai. Vamos lá. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Olha, seria a terceira lunação, que os meses eram contados a partir da Lua Nova. Então, vai falar assim, Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Então, quer dizer, eles saem de Refidim e eles param no deserto do Sinai, de frente para o Monte Sinai. Tá ok? Então, o Monte Sinai, às vezes, vai aparecer na Bíblia como o Monte Oreb. Eu já expliquei sobre o Monte Oreb e o Monte Sinai, sobre essa questão da cadeia, montanhosa e tudo mais, no curso de Geografia Bíblica que a gente tem aqui no canal. Então, se você não conhece, tem uma lista de vídeos, você vai ter, está escrito playlist, né? Onde tem vídeos, entra no canal, tá lá, vídeos, playlist. Na playlist, que são as listas de vídeos, Você tem o curso bíblico online, que é esse curso aqui, capítulo a capítulo. Você tem também, é, Seminário Apocalipse Simplificado, que é sobre Apocalipse. Você tem Apocalipse, capítulo a capítulo. E tem também vários outros, mas tem lá Geografia Bíblica. Por favor, veja essas aulas de Geografia Bíblica, que vai ser de muito enriquecimento para você. Lembrei agora, para falar sobre a questão do Monte Sinai. Vamos lá. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. Que coisa linda! Moisés subiu para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim você falará a casa de Jacó. Às vezes, o povo de Israel é chamado de casa de Jacó. E anunciará aos filhos de Israel. Você viu que as duas expressões aparecem aqui, tá ok? Assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus está falando, eu tirei vocês de lá das mãos do faraó, que é o maligno, e eu trouxe vocês para perto de mim. Onde eu estou. Onde que Deus está? No Monte Sinai. Nesse momento em que Ele está falando. Tá ok? Então, eu trouxe vocês para perto de mim. Onde eu estou aqui agora, né? E é interessante falar sobre a questão das asas de águia, porque isso vai aparecer também. Fala que foi dada a mulher, duas asas grandes, né? De águia e tal. E você vai ver isso em Apocalipse 12, no verso 14, tá? Onde ela voa e foge para o deserto. E é exatamente a mesma figura do que está acontecendo aqui com Israel. Que ela foge e vai para o deserto. E Deus trouxe com asas de águia. Quem deu essa asa para a mulher? Foi Deus também, né? Claro que tem uma coisa lá como sombra, como realidade, tudo ocorrendo aqui. Mas vamos lá que tem coisas mais importantes ainda para a gente estar falando. Agora, pois, aqui tem algo maravilhoso. Deus faz uma proposta para Israel. Repete comigo aí. Proposta. Já viu que esses pregadores ficam assim? Repete comigo aí. Pois é. Repete comigo aí para você fixar isso na sua mente. Literalmente, sublinha essa parte, guarda ela, risca assim com um lápis colorido. Igual eu faço na minha bíblia aqui, tá vendo? Pega um lápis colorido, de colorir aí. Se. Sublinha só essa palavra. Se. Se é uma condição. Deus está fazendo uma proposta para Israel. E se Israel mantiver, aceitar essa proposta e mantiver esse acordo, então o Senhor vai fazer algumas coisas com eles. Então, está escrito. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Se vocês ouvirem atentamente, com todo cuidado, com toda atenção, ouvirem a minha voz. E aqui eu tenho que dar uma pausa para poder sublinhar a minha voz. O que seria a voz de Deus? Deus começa a falar com Israel. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Israel ouve a voz de Deus enquanto Deus fala. Só que chega um momento em que Israel vai falar assim, não, pare de falar conosco. E aí Deus encerra a sua fala e eles dizem, olha, fale Moisés, só você com o Senhor e depois você transmite. E o Senhor fala com você, você transmite a mensagem de Deus para nós. Mas que ele não fale mais conosco. Então, o Senhor está falando, se eles atentamente, com toda atenção, ouvirem a minha voz. Ok? Isso nos 10 mandamentos, que nós vamos ver no próximo capítulo. E guardarem. Guardar não é só guardar no sentido de entender, mas é de obedecer. Então, o Senhor fala, guardarem a minha aliança. Olha aí, aliança. Deus que está propondo a minha aliança, diz ele. Não é Israel que propôs uma aliança com Deus. É Deus que propõe uma aliança. Então, se vocês fizerem isso, se vocês ouvirem, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão que? Aí nós vamos ver nesse quadro aqui, daqui a pouco vamos fazer um comparativo sobre o que era a proposta e o que de fato ocorreu. Certo? Vamos lá. Então, o Senhor fala, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tudo é de Deus. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, ou um reino sacerdotal. A proposta de Deus era maravilhosa. E uma nação santa. Benção demais. Porque Deus está falando assim, eu não quero que apenas uma tribo seja sacerdote. Eu quero que todas as doze tribos se tornem sacerdotes. Essa foi a primeira proposta de Deus para Israel. Você já entendeu. Você que já começa a pescar as coisas facilmente, vai perceber que se não são todas as tribos que se tornaram sacerdotes, alguma coisa aconteceu errado. Não é mesmo? Então, veja bem. Deus queria que Israel fosse a propriedade peculiar de Deus entre todos os povos, porque toda a terra é dele. E ele fala, eu quero fazer de vocês um reino, um reino inteiro sacerdotal. E uma nação santa. Essa nação santa seria as doze tribos de sacerdotes que faziam o quê? Que ensinariam a lei de Deus para todo o mundo. Eles seriam os sacerdotes do mundo. Porém, Israel acaba pecando e feio. Logo na aliança, durante Deus está fazendo uma aliança. O que é aliança? Aliança de casamento. Deus está fazendo uma aliança, está se tornando esposo do povo. Mas aquela mulher, vamos dizer assim, o que ela está fazendo? Ela está adulterando, você vai ver logo na sequência, ela está adulterando na lua de mel. Enquanto o esposo ainda está redigindo o contrato, o que ela está fazendo? Ela está deitando com bezerro de ouro. E qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito. Olha que coisa. Mas vamos lá, que isso fica para o próximo capítulo. Mas a questão toda é, só para resumir. A proposta é que Israel inteiro fosse uma nação, uma nação santa, um reino sacerdotal. Uma vez que eles pecam com bezerro de ouro, Deus separa entre as doze tribos apenas uma tribo especial, que foi a tribo que permaneceu fiel ao Senhor, porque Moisés fala, quem for do Senhor, venha para cá. E somente os da tribo de Levi foram para o lado de Moisés. Mas então Deus fala assim, ao invés de Israel ensinar o mundo, infelizmente eu vou ter que pegar Levi e ensinar Israel. É assim que aconteceu. Tá bom? Mas vamos lá. Continuando. Fica atento aí. Eu sei que o vídeo pode ficar grande, mas ele vai valer a pena você ver até o final. Então vamos lá. Serão minha propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Viu Moisés? Deus falando com ele. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então todo o povo, todo o povo, respondeu a uma só voz. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Olha, eles precipitaram. Literalmente eles precipitaram, porque eles não foram fiéis às suas palavras. Eles disseram, tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor disser, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo e o Senhor disse a Moisés, Eis que eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Que você vai transmitir as palavras de Deus para eles, então eles precisavam acreditar. Então Deus está falando, eu vou vir. E ele fala, e eu vou falar para que o povo ouça. Por isso o Senhor tinha falado, se ouvirem atentamente a minha voz. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia. Isso fala muito, o terceiro dia fala da ressurreição de Cristo. Isso tudo aqui é muito bonito, mas também está relacionado com a vinda de Jesus. Porque no terceiro dia, a vista de todo o povo, no terceiro dia, o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. Deus vai descer na frente de vocês. Estejam prontos. Deus descerá e vocês verão. Vocês verão. Adeus. Olha que coisa linda. A vista de todo o povo. Marque ao redor do Monte. E Deus falou, eu vou descer, mas eu vou descer numa nuvem. E isso também até aponta um pouco, um pouco diferente da vinda de Cristo. Que Cristo vem sobre as nuvens, mas só que lá fala que todo o olho verá. E aí ele fala assim, marque ao redor do Monte limites para o povo, dizendo, tomem cuidado para não subir ao Monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o Monte será morto. O Monte se torna então um ambiente sagrado. Onde o tabernáculo parava no deserto, vamos ver mais sobre o tabernáculo mais à frente, onde ele parava ali se tornava a Terra Santa. Onde o tabernáculo estabelecia. Pá, aquele arredor, aquele arraial, onde ficavam as cortinas marcando, digamos assim, o limite, o pátio do tabernáculo, ali era a Terra Santa. Mas quando o tabernáculo se desmontava, se tornava uma areia comum, como a areia do deserto. Mas ali naquele momento, Deus tinha descido sobre o Monte Sinai. E aquele lugar estava tão santificado que Deus falava, até o animal se tocar o Monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, olha a trombeta aí, lembrando novamente da vinda de Cristo. Então subirão ao Monte. Aí eu me lembro, evidentemente, ao soar a trombeta, o arrebatamento. Moisés desceu do monte para junto do povo, consagrou o povo e lavaram as suas roupas. Moisés disse ao povo, estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Olha que interessante isso aqui. Olha, consagrem-se e que nenhum de vocês tenha relação com a sua mulher até lá. Deixa eu parar aqui um pouquinho, a gente está no verso 16. Eu fiz bastante anotações. E eu vou passar aqui já para anotações do que nós falamos aqui sobre ter relações. Vamos lá. É uma abstinência sexual para a santificação. A gente vê isso, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 21, verso 4 e 5. E nós vemos também isso em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Todas essas anotações que eu deixei aqui são muitas, tá? Eu coloquei muitas anotações, dei umas sete folhas. Eu vou colocar isso num artigo, o êxodo 19. Vou colocar isso num artigo no nosso site e vou deixar o link para você, tá? Aqui embaixo desse vídeo, para você poder verificar todas essas muitas anotações. Porque eu não vou lembrar isso tudo de cabeça, não. Não tem jeito. A idade vai chegando, você vai esquecendo muita coisa. E aí, enfim, o Senhor fala assim, estejam prontos. Jeová descerá e vocês verão. Aí ele delimita ali um perímetro sagrado e fala do terceiro dia que eles precisavam estar santos. E nem sequer tocar em mulher, ou seja, uma abstinência sexual. A qual Paulo vai falar também que o casal, se for fazer uma abstinência, ficar um tempo longe um do outro, que seja por pouco tempo. Isso para se dedicar à oração e ao jejum, né? Mas vamos lá. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, aquela que o Senhor tinha falado. E ouviu-se um forte som de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Claro. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Você já pensou a visão que o povo de Israel está tendo aqui? Porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Nós temos aqui, ó, trovões, relâmpagos, sons. O fogo de Deus está ali. Fogo é uma expressão que Deus usa para si, para suas manifestações o tempo todo. Eu sei que quem usa mais as questões relacionadas a fogo são mais os irmãos pentecostais, os tradicionais, nem sempre costumam usar. Mas, mesmo assim, os teólogos tradicionais também vão perceber a questão do fogo de Deus ser algo assim que Deus usa muito para si, né? A relação do fogo. Tanto para purificação como para destruição. Ou para juízo. Ficaria assim mais fácil de você compreender. Então, todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. E o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Vai observando o que está acontecendo aqui, irmãos. Imagina a cena. Deus desce em fogo. Aquele monte começa a fumegar. Sobe uma fumaça como se fosse uma fornalha gigante. O monte todo está tremendo. E Deus fala assim, Moisés, suba para cá. Misericórdia! A Bíblia diz que Moisés tremeu de medo. Ele ficou apavorado. Ele ficou aterrorizado. É assim que está escrito em Hebreus. Ele ficou aterrorizado com isso. O Senhor chama ele. E o Senhor disse a Moisés, Desça, olha para você ver, e avisa ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor, O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, Marque os limites ao redor do monte e consagra. E o Senhor respondeu, Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo, e lhe disse tudo isso. Irmãos, aconteceu um monte de coisa aqui. Mas o Senhor está avisando o povo, e o povo já era desobediente. E quando eu chamo Moisés, sobe, agora desce e avisa esse povo para não. Ah, Moisés, nós já avisamos. Pois é, mas eles vão morrer se eles subirem. E aí fala, só vai subir Arão. Os sacerdotes também não vão subir. E aí, o que acontece? Vai ficar uma coisa muito interessante aqui para a gente tratar agora no final. Bem, eu não vou estar lendo aqui as muitas referências, e depois você dá uma lida. Mas vamos lá, vamos pegar uma parte aqui interessante, porque se eu tivesse como dar um nome para esse capítulo, uma epígrafe, colocaria assim, a proposta da aliança. Porque a aliança vai ser feita lá no próximo capítulo. Então, o povo simplesmente fala, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Nós vamos obedecer, nós estamos aqui para firmar o acordo com o Senhor. Só que não era essa a disposição do povo, não era esse o coração do povo. E o Senhor até fala, eles disseram bem, falaram coisa boa, mas quem dera que o coração desse povo, isso lá ainda eu terão nome, quem dera que o coração desse povo tivesse realmente disposto a cumprir isso que eles estão falando. Mas vamos lá, quando o Senhor fala sobre o reino sacerdotal, o Senhor vai explicar como escolher o Israel ali, Deuteronômio 7, do verso 6 ao 8, quando ele escolhe, desde Abraão, Isaac, Jacó, Deuteronômio 7, do 6 ao 8, Deuteronômio 14, 1 e 2, quando chega na nova aliança, nós temos aqui Paulo falando na epístola a Tito, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, ou nos purificar de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Qual é o povo? Exclusivamente Deus, é aquele povo que é dedicado à prática de boas obras. 1 Pedro 2, 5, Também vocês como pedras vivas que vivem. Se você é pedra viva, o Espírito Santo vai escrever a lei, não nas tábuas de pedra que estava lá no Monte Sinai, entregue a Moisés. Agora ele vai escrever em você, que é a pedra viva de Deus. Ele escreve as leis no seu coração. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Isso, Deus te chamou para você ser sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Guarda isso, sacerdócio santo. Tito falou que nós somos um povo exclusivamente de Deus. Somos sacerdotes santos. Apocalipse 1, 6, E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 5, 10, E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 20, 6, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Apocalipse 22, 5, Então já não haverá noite e não precisarão de luz, de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Beleza. Aqui é uma parte importante, mas Pedro, ele vai resumir de uma maneira maravilhosa em 1 Pedro 2, 9, 10. Vocês, falando para a igreja, são a geração eleita. Eles deveriam ter sido eleitos no sentido prático da aliança perpétua, da aliança permanente, se ouvissem a voz de Deus atentamente, com toda atenção, e guardassem a aliança do Senhor. Mas eles não guardaram. Então, o Senhor fala, mas vocês são a geração eleita, por meio da boca de Pedro, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real. Irmãos, eu coloquei só o sacerdócio santo aqui, deixa eu colocar aqui, sacerdócio real. Ok? Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Aonde que Pedro está com a mente para falar tudo isso? É lógico que ele está em Êxodo 19. A fim de, qual o propósito? Proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele te chama das trevas para a sua luz venha, para nós, Deus está nos chamando, ele nos chamou das trevas, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Agora ele não chama só um Moisés, vem estar comigo, ele chama todos nós. Antes, vocês nem eram um povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Irmãos, quanta coisa tem aqui para falar, mas eu não vou fazer isso porque o vídeo vai ficar enorme. Eu só queria deixar alguma coisa clara aqui, porque quando você for pegar o que está escrito aqui no site que você for ler depois o artigo, você talvez não vai entender que eu falo aqui sobre o perímetro sagrado, eu escrevo assim, intimidade versus reverência, imanência versus transcendência. a intimidade que Deus quer, mas ele também requer reverência, porque ele é santo, tem que estar santo para estar perto dele. A imanência e a transcendência, apesar de Deus ser maior do que toda a criação e todas as coisas existirem nele, ele é muito maior do que tudo que existe. Deus não está limitado ao espaço, mas ele também se manifesta dentro da criação. Ok? Mas vamos lá. Enquanto Deus faz uma proposta para Israel, você vê lá no Sinai, quando você lê Sinai nas escrituras, o Sinai aponta sempre para a antiga aliança. Aguarde isso, é o velho testamento, velha aliança. Por que velho? Porque você tem um novo. Por que há necessidade de uma nova aliança? Porque a velha já não funciona. Porque a velha está antiquada, ela já não serve, ela está inutilizada. Então, Deus precisa fazer uma nova aliança. Por quê? Porque a velha foi quebrada. Ela foi invalidada. É assim que Deus denuncia o pecado de Israel. E nós vamos ver isso agora. Vamos começar por aqui. Jeremias 31, do 31 ao 33. Está ok? Está escrito assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Guarda isso no seu coração. A nova aliança, ela foi feita com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí você me pergunta, mas espera aí, eu sou gentil, não era parte de Israel, e por que eu faço parte da nova aliança? É por isso que você precisa entender rapidamente o mistério das duas casas de Israel. Entender o porquê é que você participa da nova aliança. Porque você é casa de Israel. O que aconteceu com a casa de Israel? Ela foi espalhada sobre todas as nações. E aí depois Deus fala, agora é pela fé que eles vão voltar. Não é carne ou sangue, não é DNA, não é descendência israelita, não é nada disso. Tem muita gente ensinando isso e isso está errado. Você volta aí pela fé, porque os que são de Cristo são aqueles que são pela fé de Abraão. Ok? Então ele fala, eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais ou com os antepassados deles, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não é conforme essa aliança. Deus está prometendo uma nova aliança, não como essa. Porque essa aqui, a lei foi escrita onde? Nas duas tábuas de pedra. Ele fala assim, apesar de eu haver desposado. Deus está falando assim, ó, não conforme, eu vou fazer uma nova aliança, não conforme a aliança que eu fiz com seus antepassados no dia em que eu tomei eles pela mão para os tirar da terra do Egito. Por quê? Agora Deus denuncia, eles invalidaram, eles anularam a minha aliança que Deus falou para eles guardarem, eles anularam a minha aliança. Apesar de eu haver casado com eles, de eu haver desposado. E por que eu estou falando que ele casou? Porque quando você tem muita gente que não sabe disso, então eu vou falar aqui para não passar batido. Isaías 54, verso 5, Isaías 54, verso 5, o Senhor fala porque o teu criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado Deus de toda a terra. Então o teu criador é o teu marido. Por quê? Porque ele casou, ele fez uma aliança, aliança é um casamento. Então, ele fala aqui, eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança, qual é a aliança? Guardem, que eu farei com a casa de Israel. Agora ele já unificou as duas casas de novo, a casa de Israel e a casa de Judá tornaram a ser uma só casa em Cristo na nova aliança, como estava prometida em Oséias. Essa aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei, sabe, a lei que estava aqui nas tábuas de pedra, que estava lá nas tábuas de pedra, ele fala, porei a minha lei no seu interior, aí ó, lá no coração, e escreverei no seu coração, eu serei, eles invalidaram, mas ele diz, eu serei o seu Deus e eles, eles serão o meu povo. E Pedro vai falar, vocês que nem eram povo, mas agora vocês são o povo de Deus. Pedro está com a mente nessas coisas, Pedro, obviamente, ele conhecia a lei e estava inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá, Deus prometeu que Israel seria se eles ouvissem a voz do Senhor e guardassem os mandamentos, ouvissem atentamente, seria uma propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é do Senhor. Eles seriam um reino de sacerdotes, esses, a qual Deus se dirige, diga essas palavras aos filhos de Israel. A descendência aqui está relacionada à carne. Eles serão, então, uma nação santa. Beleza. Mas agora, o que vai acontecer? Chega a nova aliança que Deus prometeu em Jeremias. Por quê? Porque eles invalidaram essa aliança que foi feita agora. Invalidaram ela. Chega a nova aliança. O monte já não é a monte Sinai. Quando você lê nos profetas Monte Sião, isso está apontando geralmente para a nova aliança. Por que que Sião é a nova aliança? Você vai ver aqui em Hebreus 12. Hebreus 12. Aqui, do 18 ao 29. Leia. Maravilhosa essa referência. E você vai entender que o Monte Sião está relacionado com a nova aliança. A velha ficou velha foi invalidada. Foi abolida porque ela foi invalidada. Mas a nova aliança é o que? É Deus escrever as leis que estavam nas tábuas de pedra aonde? no coração nosso e não nas tábuas de pedra e mais. Aí, você vai ver aqui que a igreja, Pedro vai falar, vocês são um povo, olha aí, Israel seria propriedade peculiar. E o que é propriedade peculiar se não um povo de propriedade exclusiva, que é a igreja? Israel foi prometido que seria um reino de sacerdote. Olha aí, o reino veio primeiro. E sacerdotes com a igreja fala vocês são hoje um sacerdócio real. O sacerdócio do reino de Deus. Nós somos sacerdotes porque nós ministramos sobre as nações. E a Bíblia fala que seremos reis e sacerdotes. Os filhos de Israel, essa geração aqui tá na carne. Aqui você tem uma geração eleita pela fé. A fé em Cristo te garante eleição em Cristo. Vocês que nem eram o povo, mas agora em Cristo Jesus são o povo de Deus. Agora, Israel foi prometido a proposta pra eles serem uma nação santa. E aí você pergunta, na maioria das congregações hoje, você chega e fala assim, quem é a nação santa? Eles ainda esquecem que Israel invalidou a aliança, que não guardaram isso aqui. Eles falam, não, Israel é a nação santa. Irmãos, prestem atenção, a igreja é a nação santa. Aí você vai pensar assim, mas o que é a igreja? A igreja é judeus convertidos mais gentios convertidos. Aí vem o papinho, não, judeu não se converte, judeu quando conhece Jesus, ele se completa, papo furado. A Bíblia está cheia de referências falando para os judeus, convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Paulo fala que quando é lido Moisés, o véu está sobre eles, sobre os judeus que estão lendo ainda Moisés e que não compreenderam o Novo Testamento. Mas quando Cristo, o Senhor, quando eles se convertem ao Senhor, quando eles se convertem ao Senhor, então o véu é tirado. judeus convertidos e gentios convertidos formam um só povo como está em Efésios capítulo 2 e capítulo 3 também vai falar sobre isso. Então você vai ler lá Efésios 2 e você vai ver que eles formam hoje um só povo, um só corpo e é uma só nação. Que nação é essa? A nação santa. Essa nação santa, essa nação santa que é a igreja, é o verdadeiro, legítimo Israel de Deus. Algumas pessoas leem o texto de Gálatas 6 capítulo 16 onde Paulo fala assim que a paz do Senhor esteja sobre vocês e sobre todo o Israel de Deus e acham que vocês é uma coisa e Israel de Deus é outra. O que ele está dizendo é para aquela comunidade em particular, para vocês aqui de Gálatas, da Galáxia e todo o Israel de Deus que está espalhado no mundo. Que Israel de Deus é esse? É a igreja. Por isso em Epístola de Tiago capítulo 1 Tiago está escrevendo para a igreja, mas está assim, as doze tribos da dispersão. Que doze tribos são essas? Isso é nós. Claramente está apontando para a igreja. E aí, alguns tentando bagunçar a mente de alguns irmãos falam assim, ah não, porque Apocalipse fala de 144 mil. Ah é, se fossem literais, deveriam ter ali doze tribos e aí deveria ter tudo na ordem certinha. Mas não, lá está faltando Dan, lá não tem Afraim. E aí, no lugar de Afraim, era para aparecer Manassés e Afraim, aparece Manassés e José. Se vai ter José, era para ter apenas José. Isso mostra que aquela divisão ali é totalmente espiritual e não pode ser literal porque ela é absurda para ser literal. Ela não tem coerência. Ou fica só José, ou fica os dois filhos de José. Estou explicando isso para aquelas pessoas que já têm mais compreensão do que eu vou falar. A igreja, a nação santa, o Israel espiritual, é o Israel de Deus, como tem em Gálatas 6,16. Por que ele é o Israel? Porque a igreja são aqueles dentre os judeus e gentios ou, vamos falar na linguagem mais bíblica, casa de Judá, por isso os judeus, e casa de Israel que foram espalhados e agora estão sendo ganhos pela fé em Cristo Jesus, não pela carne, não pelo sangue. Mas, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, eles fazem parte dessa nova aliança que foi prometida aqui, fariam uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança foi feita, e essa está sendo agora o quê? Até que a plenitude dos gentios haja entrado dentro dessa promessa e aí se conclui dizendo assim, assim como judeus e gentios unidos, assim todo o Israel será salvo. Quem é o Israel? É a igreja. Isso é muito lindo. Agora você para e dá uma lida aqui em Hebreus, capítulo 8, verso 7. Vamos pegar o Novo Testamento para que você compreenda um pouco mais sobre a nova aliança no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 8, verso 7 ao 12. Segura aí. Porque se aquela primeira aliança, que está falando da aliança, se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado o lugar para a segunda, que é essa. Para que você precisa de uma nova aliança se a primeira está perfeita? Então, se precisou da nova é porque a primeira não serviu. Aí ele fala, porque repreendendo-os, disse, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para se tirar da terra do Egito, como não permaneceram, olha a denúncia de Deus, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porque ele já unificou as duas casas. Ou seja, resumindo, as duas casas estavam separadas e Deus agora unificou para que as duas aqui se tornassem uma só casa de Israel. Por isso que a igreja é chamada de Israel de Deus. Ok? Vamos lá. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Olha, ó qual que é a aliança. Eu vou tirar as leis da tábua de pedra e vou colocar no seu entendimento. E em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por um povo. Por quê? Nem eram povo. Se você lê Efésios capítulo 2, leia do capítulo Efésios 2, do 14 para frente, você vai ver que Jesus veio reconciliar ambos com Deus. Judeus e gentios. Ambos precisaram ser reconciliados com Deus. Por quê? Porque até os judeus tinham invalidado a aliança com Deus. Então eles precisavam ser reconciliados em uma só aliança formando um só povo. E aí, vamos lá agora. Hebreus capítulo 10, verso 15. ao 17. Hebreus abre sua Bíblia. 10, verso 15. E também, o Espírito nos testifica, nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Onde não há remissão? Vou continuar lendo. Onde há remissão? Ora, onde há remissão destes não há mais obração pelo pecado, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, aqui ele entra no tabernáculo, pelo sangue de Jesus, o assunto do tabernáculo, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. mas vamos lá. E por fim, Hebreus 12, 18 a 29, para a gente terminar. Hebreus 12, 18 a 29, olha que coisa linda. Porque não chegaste ao monte palpável, esse aqui, monte Sinai, palpável, você não podia nem tocar nele, mas, né, aceso em fogo, vocês não chegaram ao monte palpável aceso em fogo, como estava lá no Sinai, e a escuridão e as trevas e a tempestade e ao som de trombeta e a voz das palavras a qual os que ouviram, olha o que Israel fez, pediram que se não lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado por um dardo. A linguagem que eu estou lendo aqui é diferente da outra, que é a linguagem mais nova. E tão terrível era a visão que Moisés disse, eu estou todo assombrado e tremendo. Olha aí. Tão terrível era a visão que Moisés disse, eu estou todo assombrado e tremendo, mas vocês não chegaram, no verso 18, vocês não chegaram ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão, mas no verso 22 diz, mas vocês chegaram ao monte Sião. e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém de cima, celestial, que é a nossa mãe, segundo, está escrito em Galatas 4, a Jerusalém celeste é a nossa mãe. E aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. E a Deus, o juiz de todos e aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da expersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteiras ao que fala, não rejeitem ao que fala, porque aqueles rejeitaram. Agora ele fala, não rejeiteiras ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos se nós desviarmos daquele que é do céu. Muito menos nós, muito menos nós, se eles que rejeitaram não escaparam, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é do céu. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, como verei não só a terra, senão também o céu. Vou abalar a terra e o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. por isso, tendo recebido um reino, nós que não pode ser abalado, retenhamos, guardemos, seguramos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus da nova aliança é um fogo consumidor. Irmãos, que coisa linda e maravilhosa. Este capítulo é riquíssimo. Eu falei com vocês que eu não dou conta de explicar tudo. Estou ficando velhinho, a minha cabeça não vai lembrando tudo. Então, antes eu não precisava nem de um papelzinho para me decorar. Estava decorando tudo de cabeça. Maravilhoso. Mas, não é assim, a gente passa, ainda não estou com o corpo glorificado, mas a gente vai trabalhando da maneira que fica melhor para os irmãos compreenderem. Eu vou avisar aqui de uma vez que no próximo capítulo nós vamos entrar em Êxodo 20. Então, não necessariamente vamos falar dos 10 mandamentos, que é lindo, maravilhoso. E, eu já sei que muitas pessoas vão perguntar do sábado. Sábado, o dia do Senhor, o sétimo dia, coisa linda, maravilhosa. O sábado tem muita revelação. Eu não sei se vai dar para eu ficar fazendo vídeos, vídeos, senão eu vou ficar fazendo vários vídeos sobre o sábado. Mas, não tem problema, a gente faz também. Mas, o que eu estou pensando em fazer? Fazer uma série de estudos em texto lá no nosso site, para quem não sabe, é www.cursobíblicoonline.com.br Curso Bíblico não tem acento, tudo junto. Cursobíblicoonline.com.br Ok? Vou fazer lá uma série de estudos sobre o sábado. Tem muita coisa, eu vou pegar desde o início lá, na formação do sábado, no sétimo dia, a gente vai até o finalzinho falando sobre o sábado, cataloguei todas as passagens bíblicas que falam sobre o sábado, estou estudando bastante sobre isso e é muito revelador. O sábado é muito precioso para a gente não fazer um estudo exclusivo sobre o sábado. Ok? Com o maior prazer. Não me importa se você guarda o sábado como um dia literal e não me importa isso, não preocupa. Eu não estou aqui para atacar o sábado, para projetar o domingo, nada disso. Muito pelo contrário, eu quero estudar a palavra de Deus do início ao final. Mas é bom você ver a revelação do início ao fim. Por quê? Há um desfecho. A revelação bíblica é progressiva, sempre ela é progressiva. Ela começa com uma gota de revelação, vai ampliando, aumentando, aumentando, até que ela se abre por completo. O sábado também é assim, é uma coisa maravilhosa. Tá bom? Eu já digo para os irmãos, se você guarda o dia literal ou não guarda o dia literal, ambos os irmãos estão no fundo do meu coração. Tá bom? O que você não pode fazer é dizer que os outros irmãos que não guardam o sábado, literal, isso é o sétimo dia da semana, não são salvos. Isso está errado. Tá? Vou provar isso, comprovar isso, categoricamente, biblicamente, sem falácia, sem argumentos, sem tipo de apelo nenhum, para que os irmãos compreendam que vocês precisam suportar uns aos outros nos seus pensamentos que estão firmes nos seus corações. Tá bom? Um forte abraço, um beijão no coração. Vou deixar aqui aberto o quadro para você tirar o print, se é que alguém ficou aí até agora. Tá bom? Mas a questão é o seguinte, ore por mim. Se você ficou aí até aí, eu sei que você tem carinho pela nossa pessoa, pelo nosso trabalho, e eu acredito que você imagina um pouco da luta que é para fazer tudo isso aqui, a luta espiritual e tudo mais. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.